Entrei na rua Madeira Logo percebi quando ela olhou pra mim A volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Fiz garrafa de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cabrelá Cara, o cheira Tô me vendo E pode crer Você merece o prêmio Pra você é a mão Tô me vendo E pode crer Você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O que é que é isso, bebê? Isso é baranjo, avisadinho, papai Respeito a firma, bebê Entrei na rua dela com o meu carro rebaixado No meu porta-maro, escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim A volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Fiz garrafa de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar Atenção minha turma Tá roxinha, tô me vendo E pode crer Você merece o prêmio E tá roxinha, eu tô me vendo E pode crer Você merece o prêmio De mulher mais bandida O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Tá roxinha, tá bom? Aperta o plano Hoje é flipão Hoje é bom Regalo Oh! Você merece o prêmio Uh! Oh, 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 oh Sabe daí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Estância e esquema preferido Isso Me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Onde vai ter festa no colchão E ela roda a localização E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Da pegada dos balões que é diferente Bora, Filipe, bora! Ei, 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 ei Pra tocar seu coração É uma dança pesadinha Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem Vai, vai, é que deve ser um fato Pra cima deles, tira o pé, tira o pé Andou falando por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Indicar minha bala, o que eu quero é curtir Só sei que o meu beijo Tá dando coro por aí E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De bom, aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem De bom, aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem E pra cantar comigo, chega mais Barrões da Pisadinha Alô, Guilherme, senhor Nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem Muitos falam por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Indicar minha bala, hoje eu quero curtir Sei que o meu beijo Tá dando coro por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E bom, aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem Que nós não tem, que nós não tem Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem E nós não tem, e nós não tem Sucesso, meu irmão Barões da Pisadinha, Guilherme Silva Felipe Barão, Rodrigo Barão Obrigado, que Deus abençoe Muito obrigado, meu irmão E vocês no meu DVD Show de bola Uma alegria imensa, viu? Sucesso Repertório no Tubarão, Fini Respeita a vida Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Me faz pra te esquecer Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente Eu não te hei da mente Eu não te hei da mente Eu não meく as coisas Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te benedicar Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou falar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Pra casar comigo o comandante cheio de avião Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou falar Joga a mão pra cima assim ó Só basta você me ligar Nguém eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Mãe eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Barões, amizadinha, sucesso, palma pro rapaz aqui Sucesso, meu irmão Alguém já aprendeu o refrão, já? Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Obrigado, gente, sucesso, barões, amizadinha Faz barulho, turma, pro chão, já viam aí Obrigado, 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 obrigado Obrigado, senhor, gente Sucesso, meu irmão Deus abençoe Obrigado, pai, que Deus me dê muito tempo de vida, faça hoje, muito obrigado Obrigado Faz barulho, safado, quem gostou, faz barulho, olha aí Se não vê, se não vê Barões, amizadinha Pra tocar seu coração Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também, tá? Eu aposto você também, tá? Conheço de longe, sou já Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho, que é tua sentada Então sentada, amada Então sentada, amada Tô com saudade, tá? Tô com saudade Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho é tua sentada Então cê tá danada, então cê tá danada, cê tá danada Me escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei se alguém entrar lá Saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo seu rosto em qualquer lugar que eu for É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor, não me larga não Oh, 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 oh Vários apesadinhas E mano batida Escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei se alguém entrar lá Saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo seu rosto em qualquer lugar É porque ainda tem paixão É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor, não me larga não Por favor, não me larga não Foram essa pisadinha E mano batida Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E te olhar os seus toques, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um 9, 9 com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Jamais recaiei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Se não recaiei Esse é o valor de apesadinho Receita firma É o valor de apesadinho Eu já te superei Agora eu vou beber Puxa ninguém Esse é o valor de apesadinho Esse é o valor de apesadinho O valor de apesadinho É o valor de apesadinho O valor de apesadinho É o valor de apesadinho